Estourei de novo mamãe Nós só mais se for pra causar, tá ligado? Olha o hit do verão, vai Lá diz que eu tô passando, essa é a dança do verão Arrastando o povo todo, esse é o hit do provão Lá diz que eu tô passando, essa é a dança do verão Arrastando o povo todo, esse é o hit do verão Do passeio do cachorrão Coloca a mão no chão, empina o pulpozão Balança pro lado e pro outro, esse é o passeio do cachorrão Do passeio do cachorrão Do passeio do cachorrão Balançando, balançando, vai vai Do passeio do cachorrão Do passeio do cachorrão Do passeio do cachorrão Solo descarado, big two Anzinhoscds.com.br Nós só mais se for pra causar, tá ligado? Ha, 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 ha Pipoquei de novo, pipoquei de novo Assim, ó, ó, ó Lá diz que eu tô passando, essa é a dança do verão Arrastando o povo todo, esse é o hit do porão Lá diz que eu tô passando, essa é a dança do verão Arrastando o povo todo, esse é o hit Peraí, big two, segura, segura Chama a titia, chama a priminha, chama a novinha Chama a vovô, vovó pra fazer também essa dancinha Segura esse chaco de cimento, bote nos peitos Ha, ha, ha Coloca a mão no chão, empina o pulpozão Balança pro lado e pro outro, essa é a dança do cachorrão Na dança do cachorrão Coloca a mão no chão, empina o pulpozão Balança pro lado e pro outro, essa é a dança do cachorrão Na dança do cachorrão Na dança do cachorrão Na dança do cachorrão Jogue o bichão, big two Tudo que eu faço ela quer fazer Tudo que eu faço ela quer fazer Tudo que eu faço ela quer fazer Ha, 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 ha Lá diz que eu tô passando Lá diz que eu tô passando Vai, vai, vai Vai, vai, vai No passo do cachorrão Na dança do cachorrão Oh, 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 oh Na dança do cachorrão Oh, 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 oh Desce, 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 vai Oh, 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 oh Na dança do cachorrão Oh, 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 oh Na dança do cachorrão Oh, 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 oh Na dança do cachorrão Só no descarado me gritou Sete e um na maranda, sete e um na maranda Vai, 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 eu disse tipo Alemanha, tu viu?